Mentira que tu comprasse um casarão naqueles. O que? Dinheiro, mulher? Ah, mulher, dinheiro não fala não. E tu quer saber até das minhas finanças, Zé? Já não baixa a tua curiosidade de entrar na minha casa não, porque eu tô ligada em tudo isso que tu entrasse lá só pra observar. Mulher, não, eu só tô chocada. Como é que tu conseguiu comprar essa casa se tu tava me pedindo uma xícara de açúcar de um dia desse? Oxe! E quantas vezes tu me pedisse dinheiro emprestado e eu te emprestei? E vizinho não é pra acudir o outro, não, é? Eu tô achando que tu tá com o olho grande nas minhas coisas, não é isso, não. Porque tu já fosse na minha casa lá. Olha tudo que tem, quantos cômodos tem, eu tenho certeza que tu contasse. Agora tu tá nessa? Não, mulher. Então vai ser assim, tu fica pra lá e eu fico pra cá. Sai de perto de mim com esse teu olho grande, vice. Eu com o olho grande? Mulher, tu que tem inveja de mim, tu que tem inveja da minha vida. Tu vai estar fazendo favor e indo pra longe de mim, vice. Sai pra lá com esse teu olho grande. E aí, pessoal, vocês não acham a mesma coisa que eu, não? Ela tá com o olho grande na minha vida. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E aí, por aí, por aqui? Beijo. Obrigado.